E é claro que você acompanha o JR23 e vai ficando por dentro de tudo aquilo que acontece não só em Franca, mas também no Brasil, os principais destaques a partir de agora. Aliás, nós tivemos um acidente que terminou com morte, 75 quilos de peixes que foram apreendidos e até uma ossada humana que foi encontrada. Todos esses fatos estão sendo investigados, foram registrados e os detalhes você acompanha agora. Um grave acidente terminou com a morte de uma pessoa na rodovia vicinal, entre Franca e Jeriquara. O motorista de um veículo fiorino seguia sentido Franca quando, em um trecho de curva, na altura do quilômetro 8, bateu de frente com uma carreta. Com impacto violento, o veículo chegou a ser arrastado e tombou. Luan Santos Gomes, de 31 anos, ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Durante a operação interior mais seguro em patrulhamento náutico pelo reservatório da usina de estreito, a polícia militar flagrou uma embarcação com três pescadores. Foram apreendidos no acampamento onde estavam quase 75 quilos de peixes de várias espécies. Foram apreendidos e doados para o lar de Opélia. Também foram apreendidos uma embarcação, um motor de polpa e 600 metros de rede. Cada infrator ainda foi multado em mais de R$ 7.400. A polícia civil vai investigar uma alçada humana que foi encontrada em um canavial em Jeriquara. O corpo estava em estado avançado de decomposição, nas proximidades de um lixão, no formato de esqueleto. A perícia foi acionada e levou o corpo para o IML, o Instituto Médico Legal, onde exames podem apontar a identificação. A perícia foi acionada e levou o corpo para o IML.